Considere a sequência. Está aí a sequência. A soma do décimo sexto, décimo sétimo e décimo oitavo termo da sequência é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, você pode olhar aqui na sequência e ver o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Do 10 para o 15, somou 5. Do 15 para o 3, tirou 2. Somou 5. Tirou 2. Somou 5. Tirou 2. Somou 5. Tirou 2. E assim vai embora. Pode fazer desse jeito. Mas eu vou te dar uma luz, um método que é muito bom para você resolver questões. Especialmente na prova da Vunesp. Qual o método? Quando você achar que vai demorar muito, até porque tem décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, dá uma olhada se dá para botar a sequência em pé. Aqui, 10 e 15. Separa de 2 e 2. Começa a separar de 2 e 2. Então, eu vou botar 10 e 15. Depois, eu vou botar 13 e 18. Depois, 16 e 21. Pega essa visão. É bom ter 19 e 24. 21, 19 e 24. Aqui, 22. Opa, calma aí. 22 e 27. Tá legal? E aí, você vai contar. Não tem jeito. Décimo seis, décimo sete, décimo oitavo. Vamos ver quantos tem. Aqui, comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vai ter 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou marcar o 16, porque eu quero ele. E 17 e 18. Eu quero esses caras aqui para somar. Tudo bem? E aí, eu vou olhar o que está acontecendo em cada coluna. Do 10 para o 13, eu somei 3. Aqui, eu somei 3. Olha que lindo, ó. Somei 3. Somei 3. Estou somando 3. E do outro lado, Renato? Somo 3. Somo 3. Somo 3. Somo 3. Eu chego mais rápido, né? Logo, aqui vai ser mais 3. 25, 28, 31. E aqui vai dar 34, né? Deixa eu botar aqui. Que é isso, somando 3, né? Isso é isso, somando 3. Somando 3. E agora, para finalizar, soma 3. E do outro lado, também, ó. Aqui vai dar 30, 33, 36, 39. Correto? Porque eu fui somando 3, ó. Coisa linda. Somando 3. Somando 3 e... Somando 3. Ok? Cheguei rapidinho, também. Eu gosto muito. Pega essa visão aí. Que é um Thundercat Roll muito bom para a gente resolver. Agora, vamos lá. Tem que somar esses caras, né? Tem a soma do 16, 17, 19. Então, tu vai somar 36 com 34 com 39. Faz essa soma aqui, sem medo. 6 mais 4, 10, 19. 4, 7, 10. Quanto dá? 109, né? 6, 9, 10. 109. Qual o meu gabarito? Letra B. 8, 129. 129. 129. 149. 151.